eu tô com medo de dar o borrachão, vai estourar meu câmbio essa foi mais forte amigão fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal eu sou o Dub, como eu prometi pra vocês a gente ia fazer um especial de borrachão de 100 mil seguidores mas antes, a gente vai gravar, eu trouxe aqui o canal Drift a 1000 canal Wabaki TV, JDM House pra gente fazer umas graças estamos aqui na West Zone e pegamos este galo, caralho, ele tá no fundo passa longe dela, faz Drift também no Velozes e Furiosos Tóquio Drift ele faz essa é a lâmpa que são dois filmes no mesmo galpão, cara 60 segundos e Velozes e Furiosos não, tem esse carro no Velozes e Furiosos Tóquio Drift não, você tá inventando uma história você tá inventando uma história o motor desse aqui é verdade, o motor o Bentor o Bentor que demais aquele carro deveria estar com o motor desse carro verdade, né? que é a sequência do vídeo vamos fazer isso? vamos só a vizinha, a gente pega, troca com os agora, agora aqui, as tesouras, os caras pegam aí vamos só, mas mais é foda é foda é, um apiente, só um ponto zero, é foda pô, dá uma segurada aí campeão que a gente tá falando de carro a gente faz média de consumo depois a gente faz média de consumo depois o Supo da Ponto Ngunso o Supo da Ponto Ngunso e aí rapaziada a gente vai gravar fazendo um drift zinho mano o botão tem a gente já fez bastante triste com a Mona Lisa certo eu com a Mona Lisa já em volta de mim já verdade e eu e o avião temos uma surpresa para você hoje aqui que a gente vai fazer aí uma graça vai atropelar não me deixar o que tá com ele é 100k galera tem que enrolar alguma coisa tem que tava com o carro ontem fazendo o clipe lavou e veio para cá exatamente tava só cola rabiola vocês vão ver aí no meu canal é mentira já sei a surpresa ele vai me dar o Silvia hoje brigadão vai sempre que não era mais para frente era mais para frente no final do vídeo agora a galera se deu final como esse é o saco da mil agora eu tô sofrendo essa roda aqui é de 34 né que mundo paralelo é esse que o cara tinha um tiro uma t37 tá lá larga e coloca um dia de gtr é original original esse pneu não dá não né tio aí aí o bordo dói né aí o bordo dói isso aqui não dá para o pai com 72 anos trocando pneu e o filho com 16 ali só tá olhando você tem um amigo tem 72 de CLT sim 72 de carta vem cá vem cá olha essa imagem que louca para quem gosta de carro velho olha olha aqui assim esse lexas aqui tá com o motor o jz o silvia o bordo o silvia tá com dois né silvia tá com o tio jz famoso motor do supra famoso do jz quando o cara levanta lá acabou no velas curiosas ele fala você é burro cara que loucura não consegue né o cara tá batida ele levanta hora que leva o super lá para a garagem tipo a garagem 10 motoreto não só na hora que ele bate o que eles vão pegar o motor do seu carro para colocar naquele carro ele tem uma vaga a gente tá falando dessa não meu amor aquele lá ó o meu carro tem um é só fala levanta o capô meu carro tem um erro o do filme é um rb26 o meu é um 2jz que é do supra é que no brasil é muito mais fácil manter o Brasil não sei porquê o 2jz tipo espalhou bom a gente vai fazer um drift depois o tão esperado borrachão de um pneu toio no meu jefes comemorando os 100 mil ou quantos likes acha que merece qual que é a sua média aí fala aí então a gente sempre pede mil likes nos vídeos bons tem dado 5 6 mil aí então esse vai ser um vídeo bom vai bater 7 mil likes vai dar um recorde galera 7 mil likes conto com vocês para a gente alcançar essa por favor que merece vai detonar o que aí os pneu com o pneu que eu tô com o toio carinho hein mas já tá meia vida então só que eu vou fazer lá fora para não forçar o carro porque aqui eu já fiz ali ó só que acontece a gente molhou o chão para lá para sair por causa do câmbio né só que no reto mano é tem que ficar espírito tá no certo e pau o carro não vai aguentar vai estourar eu vou fazendo a subida a subir já queαιro você indo pedalando né né aqui para caralho que foto que eu bom todos composto o véio haha O Instagram do Bortuto tá aqui pra vocês se rirem. Mano, que foto louca. Rapaziada, é o seguinte. Esses idiotas tão achando que vão fazer drift em volta de mim, mas... Não estamos achando. Vai ser um carro, eles querem fazer os dois, mas eu não vou deixar. A gente vai fazer umas brincadeiras, fazer um teste. Eu acho que lá de cima vai ficar um ângulo da hora pra filmar, né? Não, não, não tem teste. O Instagram do Bortuto tá aqui. O Instagram do Bortuto tá aqui. Nossa, velho. Eu acho que estou com medo de pôr a Mona Lisa aqui agora. Quembrou forte essa, velho. Essa daqui ainda ficou bonitinha. Você pegou os dois lados, viu? Sim, do lado de lá eu vi. Essa daqui passou bonitinha ainda. Caramba, é só um negócio, hein? Como é que não abaixaram o meu e ele? Não, porra. Não, não. 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 Me nota demais, velho, me nota demais. E aí, Yudu, deu um medinho de passar perto? Mano, tô tremendo. E aí, cara? Mas que pariu, mano. Isso aí é se eu tivesse saltado de paraquedas sem paraquedas, cara. Isso aí. Me nota demais. Primeiro teste do caminho deu certo, agora a gente vai fazer com o portoto, com a Mona Lisa Câmera lá de cima ok, câmera daqui de baixo ok, coração parou Esperando abaixar um pouquinho a temperatura, subiu legal, 107 Aí daqui a pouco a gente começa o show de novo Esses dois são dois dos caras que eu mais confio plotando Eles tem um controle do carro absurdo O Amil, mano, você pode ver que ele passou raspando em todas as paredes Acabou tendo o B.O. ali que a embreagem dele não tá com borracha, acabou escorregando Acontece, fiquei triste, Amil, muito obrigado de coração, mano, de ter vindo Eu sei que você ainda tá lá, vai fazer graça ainda com o carro, mas de qualquer jeito, né Rapaziada, o que acontece? O 2J da Mona Lisa acabou esquentando Bom, ele vai lá dar uma volta pra esfriar o motor A gente vê como é que ele vai reagir, mas acho que tá de boa Bom, Bortuto, o que aconteceu? Não sei o que a ventoinha não estava funcionando Mas estamos aqui na West Zone e o cara aqui é o mago dos mestres, ó, fez funcionar Bom, Amil, você acha que é o 100 mil que tá te trazendo um prejúdio de 100 mil também? Eu acho que eu pesquiso assim Valeu, galera, um beijo do barco, valeu até o próximo Ah, engatou a primeira Pra cá, primeira, pra trás, ré, meio, isso Vai! Vai! Eita, porra! Não, God! Bom, rapaziada, como vocês falam, eu falei lá, a gente deu uma paradinha Pra mim, eu expliquei pra galera Que essa aqui, ó, essa aqui foi uma raspadinha que ele deu Mas essa aí foi top, né, que sim Bom, galera, esse aqui, do lado de cá Tentei tirar uma fininha, calculei errado E acabou que deslizando um pouquinho mais Foi uma fininha perfeita, porque só arrancou a tinta ali, né? Só deu uma... Beleza, daí, do lado de cá, ó Desse lado que vocês viram a imagem aí, foi o seguinte Normalmente quando você vem de lado Que é pra tirar uma fina da parede O que que normalmente você faz? Você dá aquela travada no freio de mão Pra angular legal, segurar a velocidade E quando você puxa o freio de mão Automaticamente você pisa na embreagem Pra cortar a tração E você tem que manter acelerado Pra quê? Pra quando você tirar o pé da embreagem Ele continuar de lado e o motor não murchar Justamente nessa hora que eu tava mantendo o carro com giro alto São ovos brancos, ovos grandes Ovos fresquinhos selecionados diretamente da frente Justamente, galera Quando eu tava mantendo o giro alto Escapou o pé da embreagem Quando escapou o pé da embreagem O carro foi Aí não tem o que fazer A única coisa que deu Pra mim continuar na mesma trajetória Pra tentar realmente pegar a sua parte traseira E o carro não entrar de lado Porque se entra de lado Com certeza o estrago é maior Aí o carro deu aquela rabiada E não tinha o que fazer Não tem o que fazer Só esperei bater o carro Aí deu uma batida Mas graças a Deus, galera Foi apenas material Na verdade, a única coisa que vai estar complicado Mais complicado É a lentarna O resto, galera O resto é Conseguindo o escapamento Você consegue voltar tudo certinho O para-choque é só arrumar O único problema diferencial desses carros, né, galera É a lanterna Que é a lanterna que é o difícil de achar Isso aí faz parte É acidente de trabalho Fica o registro Depois já vou pedir pro Barba Mostrar pra vocês verem Como que é a embreagem Não vale a pena arriscar Eu tinha a borrachinha Que vai na embreagem Só que escapou Aí com o calor do negócio Você vai deixando, vai deixando E acaba deixando pra lá Não coloquei E isso foi Fez Eu pagar um preço alto aí Que é fazer a reforma do carro Como vocês viram A Mio acabou tendo probleminha na embreagem ali Escorregou Aí o Gortoto Fui lá mostrar com vocês Ó, que foi bom Ó, que flutter, velho O Gortoto fez uns drifts bonitos Aí a gente falou Deu certo Conheceu a pista Vamos fazer drifts em volta de mim E aí, o que aconteceu? O carro ferveu E ela baixa mais a temperatura não sabemos o que é mas como eu disse no meu vídeo graças a deus deu ruim na oficina ver na porta da oficina mano pior que na quarta-feira fiz o clipe lá rodando a noite inteira até quatro horas da manhã vim para mim para cá de boa dirigir a mais não querer gravar o carro gravar para o meu canal é exatamente eu tô com medo de dar um borrachão mas só é verdade que o amigo quebra não é aí hoje não é pior que eu vim para cada olhando a temperatura 66 a temperatura o tempo todo ficará bagulho gelado da hora de uma aceleradinha 76 aí vai chegar aqui 118 obrigado obrigado por ter vindo mano desculpa vocês assistiram ontem a preparação que a gente tem uma chama naquele galpão que estava ali embaixo fazendo drift fizemos o drift hoje você tá assistindo domingo e amanhã segunda-feira saiu o vídeo do borrachão mesmo do carro conto com 7 mil likes de vocês foi a meta que o bordo colocou tamo junto um beijinho do tetra e é nóis eu sei que a gente finalizou o vídeo mas eu quebrei mais o negócio